Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal Panelas e Potinhos. Hoje trago para vocês mais uma dica de faça e venda, gente. É uma receita de um biliscão super econômico e delicioso. Com uma receita você pode fazer até mais de 70 biliscões, gente. Então fica comigo até o final, vou te ensinar todos os segredos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, compartilhe com mais amigos para que essas receitas e essas dicas cheguem até a mais pessoas. Vai me ajudar muito. Bora lá começar a nossa receita de hoje. Colocando um ovo aqui. Tão uma quebradinha nele. Agora, gente, vou adicionar meia xícara de açúcar, meia xícara de margarina ou manteiga também, pode ser, né? Agora vamos mexer até ficar esbranquiçado. Lembrando, gente, que os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vou colocar colherzinha rasa de fermento em pó. Minha xícara de medida é essa daqui, é de 240 ml. Eu vou colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. Agora vamos mexendo. Mexendo bem. Eu tenho aqui 3 quartos de amido de milho. Para esses 3 quartos, gente, eu dei essa medidinha aqui, olha. Coloquei 3 vezes uma medida de 1 quarto. Usei 3 vezes essa medida. Vem naquelas medidinhas que a gente compra, né? Vem tudo junto, aquele conjuntinho. Então eu vou adicionando aqui o amido de milho. E vamos mexendo. Pronto. Agora a gente vai com as mãos, né? Então vamos lá. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de farinha, né? Isso a gente vai vendo conforme vai fazendo. Tá quase boa. Ela tá grudando um pouquinho ainda, olha. Como a gente percebe. Tá vendo aqui na luva? Vou colocar um pouquinho mais de amido de milho. Isso a gente tem que perceber nas mãos mesmo. Já tá boa. Olha como ela já melhorou. Como já não tá mais grudando. Pronto, gente. Tá boa. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa massinha, colocar dentro de um saco plástico, colocar pelo menos uns 10 minutos na geladeira. Peguei um saquinho aqui, olha. Vou colocar aqui. Pronto, gente. Enquanto a nossa massa descansa um pouquinho na geladeira, a gente vai preparar a goiabada. Essa minha goiabada é a cascão. Prefiro essa porque ela é mais durinha pra trabalhar. A outra ela é um pouco mole, então eu prefiro a cascão. Pego um pedacinho assim, olha, divido. Esse pedacinho é pro tamanho de goiabada que eu vou fazer. Pra medida que eu vou fazer. Mas se for maior, tem que ser maior também a goiabadinha, né? Então eu vou cortar assim, olha. Esse é o tamanho ideal pra colocar no tamanho que eu vou fazer de bilistão. Tá vendo? Olha como essa goiabada é boa pra fazer isso. Ela não é muito grudenta. Gente, já tá cortadinha, olha, as goiabinhas. Comprei esse pacotinho de goiabada cascão. Aqui ele vem 300 gramas. Mas na verdade, pra uma receita, sobra um pouco. Depende muito também do tamanho do bilistão que você vai fazer, né? A pia já tá higienizada, tá limpinha. Agora eu peguei dois plásticos desse, que a gente usa em casa mesmo, pra embalagens, né? Pra colocar a massa agora do bilistão. A massa já saiu da geladeira. Agora a gente pega, pegando as porções dessa massa, vai colocar aqui no centro desse plástico. Colocar esse outro plástico por cima. E vai abrir a massa, gente, com o rolo. Assim. A espessura, gente, não pode ser nem muito grossa, nem muito fina. Aqui eu tenho um aro de medir as goiabinhas. Mas se você não tiver esse medidor, você pode fazer com uma xiquirinha, um copinho pequeno também. Tenho aqui uma assadeira, pra onde a gente vai colocar os meliscões. Eu passei um pouquinho só, levemente, um papel toalha com óleo. Ficou dessa espessura, olha, nem muito grossa, nem muito fina, tá bom? Aí, tá vendo? Tamanhinho certo. E dá uma apertadinha, uma leve apertadinha aqui. Pega nas duas pontas e aperta. Olha, gente, é muito fácil de fazer. Não tem segredo. Agora, como acabou, a gente junta tudo e começa todo o processo de novo. Passa, coloca no centro e vamos abrir com o rolo de novo. Então, tá pronto os meliscões. Eu fiz uma receita, né, como eu falei pra vocês. Deu mais de 70 meliscões. Deu, na verdade, 73. Mas, de acordo, assim, com as suas encomendas, de acordo com aquilo que você... da sua demanda, você pode dobrar ou triplicar essa receita. Então, agora, a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus e deixar por mais ou menos 15, 20 minutos. Não pode ficar muito dourado em cima. Se tiver levemente dourado as pontinhas, a gente desliga tirando o forno. Vamos lá, então? Tá pronto, gente, nosso beliscão. Olha que lindinho que ele ficou. Esse é o ponto, gente. não pode deixar escurecer muito porque muda o gosto do beliscão. Então, agora, é só esperar esfriar e embalar. Esse é o saquinho que eu compro, mas eu corto que é pra não ficar sobrando muito saquinho depois que eu embalar. Mas vocês podem comprar também dos menores. Tenho aqui a minha balancinha que eu vou pesar agora. 115 gramas. Agora, vamos colocar o amarrilho. Bem amarradinho. É pra não entrar ar e não murchar com o beliscão, né? Agora, vou colocar aqui a minha etiquetinha, olha. Pronto. Gente, tá pronto aqui o nosso pacotinho de beliscão. Esse pacotinho de beliscão eu vendo aqui na minha cidade por 5 reais, gente. Vende que nem água. O pessoal adora. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica. que você empreenda muito. Muito obrigada por ter ficado comigo e até a próxima dica.